Não, 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 vai gravar nessa p... Não, não, não... Pega doce, Fredo Pega doce, Fredo Tá fazendo aqui, caralho? Isso aqui não é... Trabalhando de bota, caralho Tá trabalhando na fazenda? O que é isso agora, porra? Tira o leite Vai lá, bolinha Pega doce Você fez com o doce, caralho? Já fudeu o doce já, cara Vai, bolinha Cadê o prende? Olha o cara Olha o bandido Agora tem um ônibus que estou aqui e eu estou a primeira vez aqui Vou embora, mano Fica aí, velho Fica aí